Eu venho com mais um review de DC Super Hero Girls, dessa vez a Starfire, que ela também já chegou no Brasil, a única que não chegou no Brasil foi a Katana, ela é a Frost, já chegaram, o review da Frost eu já fiz pra vocês. Vamos começar pela caixa, a caixa é como a das outras mesmo, aqui vem o DC Super Hero Girls, aqui tem o artwork da Starfire, a Starfire e o símbolo dela, que é uma estrela pegando fogo, o fundo ali é a DC Super Hero High, é aquela nova caixa, sabe, que rasga aqui, que não é que nem as antigas, ela é transparente em todas as laterais, Aqui atrás tem o artwork da Starfire novamente, aqui tem um pequeno trecho, salvar o mundo dos planos malignos dos super vilões não é fácil, principalmente quando você tem que ir correndo pra casa pra estudar para uma prova. O deck de DC Super Hero Girls, o símbolo, o deck é o perfil da Starfire, aqui falando um pouquinho sobre ela, é personalidade, apesar de super poder, Starfire tem um bom coração e é confiável, mas tem um pavio curto. Super poderes, voos, super força, lança estrelas, que é lança as bolas de poder e mune algumas formas de kriptonita. O deck tem três outras dolls da linha, que é a Batgirl, a Supergirl e a Wonder Woman, e aqui fala que as bonecas podem ficar em pé sozinha. Eu vou tirar a Starfire da caixa e já retorno pra mostrar pra vocês melhores detalhes. A minha, ela veio faltando um acessório, né, veio faltando o card que vem na boneca, o card estudante dela, mas vamos continuar o review dela, caso eu consiga o card dela, eu edito o vídeo e coloco no vídeo depois. Ela vem com, tinha um acessório com o poder dela, que é a bola de, a bola verde de poder de tirar aqui da mão dela, tá vendo? Aí você encaixa na mão dela, esse aqui seria o poderzinho dela. É transparente, é de um plástico meio duro, tá vendo? Ele não abre, então você só encaixa na mão dela. A maquiagem dela é um roxo bem clarinho, os olhos são verdes, a sobrancelha dela também é roxa. Ela vem com um batom lilás, de um tom próximo da sombra. O cabelo dela, ele tem, ele é laranja e tem amarelo aqui por baixo. Ela vem com essas ombreiras, que ela é roxa e tem uma pedra verde aqui na frente, ela abre aqui atrás pra você soltar. O vestido dela, ele é roxo na frente, com essa estampa de fogo metálica. E na parte de trás, ele é só roxo. O cabelo dela, ele vai mais ou menos na altura da coxa, mais ou menos. Ela vem com cinto, que o cinto é prata e tem também a pedra verde. Ela vem com dois braceletes iguais, nos dois pulsos e ele tem a pedra verde aqui e aqui atrás ele é vazado. A mão dela, as duas são abertas, tá? O vestido dela, ele é... Ele é tipo uma regata, tá vendo? E tem uma costura prateada aqui e uma costura prateada aqui no final. As botas dela são todas roxas, sem nenhum detalhe pintado. Porém, eu devo pintar algum detalhe de prata na bota, pra ficar mais interessante. É, eu ia esperar pra adquirir ela com o pack da... Com o que vem com a irmã dela, porque a boneca seria a mesma, porém o pack provavelmente não vai vir pro Brasil e eu não sei quando eu vou conseguir. Então, eu acabei adquirindo ela solta mesmo, sozinha, pelo site da Americanas. Se eu não me engano, o preço dela tá R$130 no site, eu não tenho certeza, mas foi esse preço que eu paguei. Eu gosto, acho a Starfire, a boneca, muito linda, porém eu acho esse look dela meio... Não combina com a personagem em si, porque a personagem geralmente da Starfire vem com uma roupa mais curta, uma roupa mais, digamos assim, sexy, pelo planeta que ela vem, né? De Tamaran. Então, eu particularmente não gosto muito dessa roupa, porém eu gostei bastante do rosto da boneca. Eu achei ela bem linda, apesar que ela poderia vir com um cabelo bem mais longo, que ficaria mais legal. Mas eu gostei bastante dela. Eu espero que vocês tenham gostado do review, foi um review curto, não deu pra mostrar o card pra vocês, porque não veio com o card. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora só falta a katana chegar no Brasil, daí quando a katana básica chegar, se ela chegar, eu vou adquirir também. E daí eu faço o review pra vocês. Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, tchau e até o próximo. Tchau, tchau.